Nesse vídeo nós vamos conhecer o título original da música Como é Possível. Como é? Você não conhece essa música de Roberto Carlos? Gravada por Roberto Carlos? Como é possível? Bom, ela está nesse disco. E a gente vai conhecer o título original agora. Com vocês, Roberto Carlos. Existem mesmo tantos mistérios Ocultos entre o céu e a terra Que a gente às vezes se aprofunda tentando explicar Novembro de 1982. A CBS fez uma solicitação para a censura federal Pedindo autorização para que Roberto Carlos pudesse gravar e lançar a música Como é Possível. Só que quando fizeram o primeiro pedido A música não tinha esse título. Mexendo nos arquivos da censura Eu descobri uma solicitação da CBS Alguns dias depois pedindo a alteração do título da canção. Esse documento que a gente vai conhecer agora. Como é possível que eu tenha o poder de entender Tanta coisa que vem de você Tá aí, as páginas, a página, a petição, né? Fazendo a solicitação para a mudança do título Já que a letra já havia sido aprovada anteriormente. Você vai acompanhando os detalhes. Tá aí. No texto já informa o antigo nome da canção. Que beleza, né? Por que será que mudaram? Será que foi sugestão do rei? Muito provavelmente, né? Depois mostra a letra da canção com o título atual Como é possível E aí mostra o título anterior Com a mesma letra, né? Exatamente a mesma letra Depois mostra os pareceres dos sensores E a aprovação E depois essa última página aí Que eu não entendi direito Por que ela está aí Formando Roberto Carmos Tem uma letra Isolda O que significa essa quantidade de letras De cada um Enfim Tá aí Mais uma curiosidade aqui no nosso canal Curiosidade do disco de 1982 O título original da canção Como é possível E antes que eu diga alguma coisa Você diz justamente O que eu tinha pra dizer E tanto a gente se adivinha Que às vezes eu fico pensando E a gente já se conhecia E se achou outra vez Tem coisas que a gente só encontra aqui E eu peço a você Não esqueça de deixar o seu like De deixar a sua curtida Copiar o link desse vídeo E mandar pra todos os seus amigos Pra que a gente traga mais amigos Amigo nunca é demais Muito obrigado Até a próxima Como é possível saber Qual o gosto O perfume Dos beijos antes de beijar E quando eu fico triste Ou preocupado Você sente na pele Não adianta disfarçar Seu rosto me faz sentir Saudades do que não sei Seus olhos me falam de coisas Que eu tenho certeza Que já escutei De onde eu te conheci Será que eu já te amei Só sei que vibra nos seus braços Uma antiga e tão linda canção Já mor Já mor